Olá pessoal, como é que vocês estão? Bem, antes de continuar as gameplays de Half-Life 2 Episode 1 e Half-Life 2 Episode 2, eu esqueci de falar sobre Half-Life 2 Lost Coast, que é, no caso, isso aqui é um mapa que ele deveria fazer parte da Rodovia 17, e aí a Valve decidiu não colocar essa parte aqui no jogo, e pra não desperdiçar o conteúdo, eles decidiram colocar pra gente jogar e tal. Eu não sei se eu comprei Half-Life 2 Lost Coast ou se já veio junto com Half-Life, ou se eu baixei de graça, eu não lembro, mas eu vou pesquisar depois, mas vocês podem procurar aí na internet e tal. Bom, aqui atrás tem... Cadê as munições aqui? Pronto, tá cheio. Vamos falar com o carinha ali pra ele abrir o portão pra gente. Lá da frente. Bem, eu não sei o que aconteceu, mas bugou o áudio e ele não fala, ele só fica mexendo a cara e tal. Antes tava saindo o áudio, eu não sei o que eu fiz, eu não sei se eu mexi nas configurações do áudio, ou não sei. Mas os áudios dos outros personagens funcionam normalmente, só o dele que bugou. E no caso a voz dele seria a voz daquele padre, que a gente jogou, que a gente viu em Raven Hall. Vamos lá, carinha. Vamos lá abrir essa porta aí pra gente. Vou correr aqui, pegar alguns sopolais marotos. Pô, mas então anda devagar, hein, fera. Cuida. Certo, cuida aí. A gente vai ter que subir isso aqui, e o objetivo da gente é chegar naquela parte ali, e a gente vai enfrentar um helicóptero. Ou só o subóis desse local. Certo, valeu. Ah, legal. Será que dá pra matar alguém com isso aqui? Ué? Ué? Sumiu o bagulho? Ah. Vamos lá ver se a gente mata alguém com ele. Vai aparecer uns combines e tal. Ou não, fera. Tô só perdendo tempo aqui. Só piruando. Já vai aparecer uns caras aqui, então. Ah, morreu. Ué? Vocês viram como é que ele subiu ali? Olha os caras. Tudo bugando. Ela está boa aqui. A filha da minha... A filha da minha... Continua. Ah, que droga. Tem que tentar subir pela escada. Espero que não destruam ela. Obrigado. O que é o coronco pretendo me dizer? Ah, meu Deus! Eita, nós 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 Eita, eita Eita, nós 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 Eita, nós